E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Mas antes de eu começar, eu gostaria de explicar uma paradinha pra vocês Você que é inscrito novo, entendeu? Vamos lá galera, olha esse aqui tá meu canal, beleza? Você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui ó, inscreva-se, beleza? Vai ser um inscrito novo, e agora tu vai ativar esse sininho aqui ó Deixa ativado esse sininho galera, é muito importante pro YouTube te notificar E se o YouTube não te notificar, o que que você faz? Todo dia, às 15 horas e às 18 horas eu posto vídeo no canal Então eu conto com a sua presença, tanto inscrito novo, quanto inscrito antigo, beleza? Veja também se você já tem inscrito há muito tempo, se teu sininho tá marcado, se você tá inscrito, valeu? Porque o YouTube, porra, tem uns bug doido aí Mas vamos, o que interessa, vamos pro vídeo galera, que o vídeo de hoje tá espetacular Galera, é o seguinte, antes de eu colocar minha opinião aqui De acordo com as perguntas e a resposta do pessoal do jogo aí, os desenvolvedores Eu gostaria muito de pedir pra vocês, darem um pulo no canal do meu camarada Henry Ajuda ele lá galera, o maluco tá focado, conteúdo top, valeu? A gente boa pra caramba, o link vai tá na descrição, beleza? Mas vamos fazer o seguinte aqui ó Então, irá criar uma nova área para usar cana de pesca? Quando pode ser criada? Cana de pesca significa vara de pesca, né? Aquelas varas de pescar, beleza? Já partilhada as localizações de água O motor do jogo atualmente não nos permite usar elevações Então, atualmente não podemos adicionar lagos, rios, etc Por isso estamos constantemente a trabalhar nisso À medida que acabamos, verá vários detalhes do terreno Com colinas, lagos, pântanos, etc E talvez pescar em alguns lagos Cara, muito top Aqui deixa eu entender aqui que é o seguinte Nós vamos ter áreas de pântano, cara Pô, imagina você ter uma área de pântano Colina, cara, muito top Muito top mesmo, curtir, deixou no ar aí Quem sabe, né? Vem uma área top ali de pântano Vem aquela, pô, aquele nevoeirozinha ali, boladão, beleza? Uma pergunta muito top aí Vamos fazer o seguinte Agora vamos para a segunda pergunta Será que há algum tipo de enredo a ser adicionado no jogo? Para quem não sabe, o enredo que o capaz quis colocar aqui O que eu entendi São histórias, entendeu? Você cumpre um objetivo Aí a tela você não consegue mais controlar seu boneco E o jogo traz aquela história ali, entendeu? Se eles colocarem isso no jogo O jogo vai ficar muito pesado Então eles já botaram logo a resposta aqui, ó Nós conscientemente a ideia de adicionar uma história ao jogo desde o início Você pode aprender o futuro explorando locais Banque e prestando atenção a diferentes detalhes com cartazes Entendeu? Itens e etc Não entendi porcaria nenhuma Não tem história nenhuma nisso daqui, entendeu? Isso daqui você invade, beleza Mas o que acontece? O jogo é tão fácil que você não precisa de história para entender o jogo, entendeu? A mecânica do jogo é muito top Eu curti, entendi mais ou menos o que eles colocaram ali Porque a gente faz a tradução aqui e fica meio complicado, beleza? Então vamos lá na terceira pergunta No multiplayer você pode nos deixar ser capaz de convidar amigos para a nossa casa Compartilhar itens e poder viajar, sobreviver juntos? Aí eles responderam O multiplayer é para jogar junto com amigos Está fora a questão que haverá maneiras de comunicar com os seus amigos E completar alguns desafios juntos Ou até mesmo construir juntos E lutar juntos O multiplayer já é isso Ele fez uma pergunta ali É... Mas o multiplayer vai servir para isso Agora, se você puder compartilhar itens Troca de itens Quem sabe se criar um clã Dentro do clã Você está precisando de madeira E você não tem madeira Aí você faz um pedido lá no clã No chat do clã Vamos dizer assim Eu já joguei vários jogos Que é assim Você faz um pedido no chat do clã Que você solicita mil madeiras Aí a galera vai te doando A galera vai te doando A galera vai te doando Bom, beleza Eu acho que isso daí seria uma ideia válida Para trazer para o jogo Entendeu? Mas vamos lá E o multiplayer Você invadindo os outros locais Isso daí já está certo Que vai vir Provavelmente na versão final Deve vir Vai ser muito simples E fácil de jogar Que vai ser top demais Imagina vocês invadindo o banco Só tem um detalhe, né, cara? E o recurso? Vai ser uma briga para pegar recurso Cara, eu só estou vendo, cara Só estou vendo Como é que vai ser essa parada aí Vamos lá É... Quatro Será que vamos domar animais no futuro? Aí ele responde Não no futuro próximo Provavelmente após o lançamento oficial Galera, é o seguinte Eu já tenho Eu já tenho domado lá Um lobo lá Que está trancado lá E tem um zumbizinho lá, galera Quem não sabe aí Quem não conhece Meu cara está chegando agora Pode ir lá na minha vila Vocês vão ver lá o... O zumbi preso lá na prisão lá Criar um presídio para ele, beleza? Infelizmente não apareceu mais zumbi nenhum lá Para eu poder encher aquela cela lá Mas está maneiro Pô, vai ser top demais Imagina você pegar um lobo daquele ali Domar ele E ele te ajudar na hora da sua caçada Vai ser muito da hora Muito top mesmo Curtir Vamos para a quinta pergunta Que tal um negociante de peças? Mais hipótese de obter As partes raras do veículo Como tanque E um helicóptero Tanque de gás e helicóptero Cara, eu acho isso aqui interessante Interessante Por que a gente vai lá Só tem as paradas de armas Armas de fogo Arma branca Se você puder ir lá E ter um negociante do tanque Ter um negociante Focado em Helicóptero O outro focado na moto Cara, vai ajudar demais Porque é muito difícil Pegar aquelas peças lá da moto Algumas coisas É quase impossível Naquele tanque Cara, aquele tanque Eu postei um vídeo hoje A meio dia De como pegar o tanque Fazendo macete Beleza? Dá um pulo lá Vê meu vídeo das 12 horas Muito top Porque o tanque é muito difícil Cara, eu invadiu o Vambanker Várias vezes e não consigo pegar o tanque Beleza? A ideia aqui é top Mais pra frente Eles estão pensando nessa ideia Beleza? Vamos pra sexta aqui Quando é que os personagens E as personalizações dos personagens Serão liberadas? Aí eles colocaram assim Não temos a certeza E mais os modelos estão prontos Significa o que? É porque no começo Teve uns personagens Que eles mandaram as fotos Lá no Face Que tem uns personagens Que são mulheres São meninas Entendeu? Seria interessante Colocar isso no jogo Para você poder Personalizar Entendeu? De repente, porra Você colocar ele luro Colocar ele mulato E assim vai Entendeu? Pô, seria da hora Colocar com tatuagem Quem sabe lá na frente Agora não Porque o jogo está em desenvolvimento Então eles estão fazendo Uma correria ganha Danada Para trazer a melhor qualidade Para a gente Mas, beleza Não temos certeza Eles falaram que o modelo está pronto Mas não significa Que eles estão já Implantando dentro do jogo Beleza? Vamos para a sétima Sétima pergunta aqui Como é que a horda mudou? Podem derrubar paredes? Level 3? Vamos ver Eles responderam aqui A horda tornou-se O mais forte Ela ficou um pouquinho mais forte A horda Vamos esclarecer Não podemos a partir As hordas Ele quis dizer aqui Que não pode partir As caixas E as paredes Nível 3 Elas até podem ser Danificadas de volta Enquanto tentam Quebrar a parede Nível 3 Mas sim Elas podem destruir Mais de uma parte Das paredes inferiores Significa o que? Hoje Se você tiver uma parede No nível máximo A horda vai bater A horda morre Entendeu? Se você tiver uma parede De madeira A horda vai destruir O detalhe dessa parada aqui É que quando a horda Estiver chegando lá Você não entrar no jogo Deixar teu boneco fora Não vai ter problema Nenhum com a horda Essa é a dica Que eu dou para vocês E vamos lá Para a oitava pergunta Podemos fazer o nosso personagem Dormir Por exemplo Para recuperar A energia mais rapidamente Rapaz Essa pergunta aqui É top É top É top Ó Não Não pelo menos agora Não 3 não Impressionante Mas vamos lá Mas é uma ótima Ideia Entendeu? Óptima Ótima ideia Por isso pode pensar Mais tarde Por realmente Cara Realmente A energia de 100 Gasta muito rápido Naquele mapa Você usa 5 propagandas E já era Você não consegue mais jogar Tem que esperar o tempo Ali por meia hora E a galera não curte Esse tipo de jogo De ficar esperando muito tempo Beleza? Agora vamos para a nona Pergunta aqui Vamos ver É possível que as atualizações Saiam ao mesmo tempo Para iOS e Android? Bem Não A Apple leva 3 Ou 4 dias Para rever As nossas atualizações Galera É a coisa Mais impressionante Que eu vi Geralmente A gente Que é do Android Sofre Porque Tudo Sai primeiro Para o iOS É impressionante Tudo sai primeiro Para o iOS Depois de meses Vem Para o Android Eu queria entender O porquê disso Cara Já pesquisei Tem umas paradas Lá das empresas Com Uns conflitos Que eles tem lá Uma coisa dele lá Que eu não sei explicar direito Mas esse jogo É impressionante Sai para o Android Primeiro Depois para o iOS Cara Top demais Por isso que eu amo Esse jogo Leste Eu te amo Vamos lá Vamos lá Vamos para a última pergunta Aqui Por que é que o bunker Charlie Tem um marcador verde Em comparação Com os marcadores amarelos De outros bunkers Ainda está no controle Do exército Bem É bastante isolado Então Quem sabe Galera Essa pergunta aqui Foi fenomenal Entendeu O que que acontece Deu a entender o que Será que lá Naquele bunker Está sendo dominado Por boot Quando eles liberarem Quando eles liberarem Para a gente A gente for invadir Vai ter mais de um boot Porque a gente tem Vagir as casas do boot Mas não tem boot Para a gente matar Uma coisa que eu acho Errada Era para ter um Para a gente Poder duelar Com eles Um cara Tem que Top Para proteger Bem a casa dele Entendeu Quem sabe Lá no No bunker Lá em cima Lá Que está isolado Lá no meio do mar Tem uns 5 boot Lá Para tu invadir Tu tem que ir pesadão Igual você vai no bunker Seria uma Seria top Entendeu Uma parada Com mais dificuldade Porque quando você Vai no bunker O bunker B É cheio de zumbi E o bunker A Também é cheio de zumbi O bunker lá em cima Lá o bunker Charlie Quem sabe galera É cheio de bot E um subterrâneo dele Quem sabe Cheio de zumbi Sei lá Alguma coisa desse tipo aí Cara Muito top Muito da hora Galera Deixa aí no comentário O que vocês acharam Entendeu Eu achei muito válida Eu achei essas perguntas Melhor do que as passadas Entendeu Eu estou trazendo hoje Por que galera Não tem como eu trazer no dia Por causa do meu trabalho Então estou gravando hoje Estou dando a minha opinião E eu me sinto na obrigação De trazer para vocês Que são meus inscritos Estão me acompanhando aí Estão me dando apoio Eu gostaria de pedir muito obrigado Pela força de todo mundo Valeu Deixa o like aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês E eu tenho certeza Que nós vamos chegar Esse final de semana A marca de 200k junto Muito obrigado Sem vocês O canal Tubarão a Lenda Não é nada Vocês estão mitando Show de bola Estou partindo Abração Foi